Olá, sou o Eduardo. Nós vimos aqui que você fez uma solicitação junto com o nosso banco, né? Você entrou, né? A gente falou que ia analisar o seu perfil, analisar os seus bens. Nessa consulta, nós fizemos a consulta aí no seu nome e descobrimos que você tá com nome sujo na praça. Então, por esse motivo aí não vai ser possível fazer o seu empréstimo, né? Nome sujo da praça? Como assim? Não, rapaz, da praça eu tava devendo. Eu compro coxinha lá, mas eu paguei ontem, tá limpo já. Bom dia, seu Ricardo. Estou entrando em contato com o senhor, tá? É porque aqui consta no meu sistema que tem uma parcela que já está vencida, tá? Que não foi paga. Nossa, muito obrigado, viu? Eu não tinha sabido dessa informação. Ó, como ela já venceu já, até que fiel bem tá vencendo na vida, né? Como ela já venceu, você pega e me liga depois que ela vencer de novo. Porque aí eu vou comemorar, tá bom? Nossa, tô muito feliz porque ela venceu, viu? Tchau!